O Zebra é uma pintura que tem uma empena cega de um edifício público, um edifício privado com empena virada para o público, e é uma obra da fase pop do Tose, em que ele reproduzia um animal, um objeto, um parafuso, um martelo, como inserido na questão da arte pop, ou seja, relacionando a arte não como uma coisa única, mas como um comentário sobre os objetos de consumo urbanos. Então, o que é um parafuso? Por que um parafuso é uma obra de arte? Ou por que uma zebra é uma obra de arte? Ela é uma obra de arte, enquanto ela é um comentário sobre o consumo, sobre a distância entre a arte de museu e a arte de rua, a arte de museu e o consumo. É a obra reproduzida infinitamente. É a obra que não é mais uma obra única de museu, mas é uma peça que qualquer coisa, na verdade, pode ser uma obra de arte, até uma zebra. A arte de museu e a arte de museu. Obrigado.